Olá, como vocês estão? Espero que bem! E hoje, nesse vídeo, eu vou mostrar e falar um pouco desse dendóbrio que é o Tirsifloro. Para quem pensa que só tem os dendóbrio olho de boneca, que muita gente tem em árvores, o dendóbrio nobre está completamente equivocado. Pois esse gênero é muito grande, é 1.200 espécies de dendóbrio. Ele só perde para outro gênero de orquídea, que é o bubolfilo, que tem muito mais. Os dendóbrios são de fácil cultivos, mas uns requerem cuidados específicos. E aqui você não perde nada. Os dendóbrios são nativos da Índia, da China, do Vietnã e das montanhas do Himalaia e da Tailândia. É uma espécie de orquídea para se colecionar, não é? Eu mostro a minha coleção em alguns vídeos, vou deixar na descrição. E esse é o dendóbrio Tirsifloro, conhecido também como Orquídea Pinho. Já está até finalizando a floração e eu queria mostrar ele no seu esplendor todo. Porém, as flores acabam muito rápido. Esse é o defeito dele. É que eu fiquei doente, pessoal. Mas está aqui o vídeo, né? Quem conhece dendóbrio sabe que ele é muito lindo. Veja só. Ele é muito parecido com o Densifloro, que inclusive o meu não floresceu. Ele é todo amarelinho. Esse é com branco, lindo, né? E alguns dendóbrios são de fácil cultivo e outros requerem cuidados específicos. E para dar essa linda floração, é necessário fazer o estresse hídrico. Tem um vídeo aqui no canal, né? Vou deixar na descrição. Eu comecei no dia 20 de maio. Foi até que tardiu. Então eu troquei esse lugar para eles não serem molhados. E aconteceu isso. Ele floresceu realmente. Então está comprovado. Já o Densifloro eu fiz também. Mas ele não floresceu. Então, existem outros fatores que também fazem a sua orquídea não florir. Aí tem um vídeo no meu canal falando todos esses motivos. Por que minha orquídea não floresce. O link estará também na descrição. Espero que vocês tenham gostado. Beijinhos da Cris. Deixa aquele like. Beijinhos da Cris.